Salve cabeçudos e cabeçudas que assistem meu canal Vitor Hugo na área E hoje estou trazendo mais um vídeo de react E o react de hoje galera Vai ser do canal da TaserCraft galera O jogo que eles vão estar jogando e eu vou estar assistindo É o The Job of Creed Então bora lá galera E agora bora ouvir galera Tá aqui E tem Exatamente galera é o The Job O The Job O The Job O The Job é uma espécie de Five Nights at Freddy's Onde você vive numa casa Só que você pode andar pra qualquer lado Não é igual Five Nights at Freddy's, fica paradinho É um jogo bem intenso Deve ser mesmo Galera tem um Freddy aqui Um Freddy O que eu odeio foi pro pack sick pack Eu não vou nem jogar, vou nem jogar Eu quero jogar a primeira mão O que é que a galera E o jogo é o seguinte Objetivo Você coletar uns objetos que estão separados pela casa Ah o objetivo ele tem que Pegar coisas O que é que o Fox ele vai ter que escolher E tem o modo história também Tem o modo história Tem o modo história Tem o modo por enquanto Endless mode Vamos lá galera Ai caramba Eu te assustei muito Nossa vamos lá galera Vamos lá Primeiro andar Eu tô nervoso meu amigo É isso mesmo Poxa por isso que eu tô Eita Então vem correr aqui Eu sou essa lanterna Deixa eu ver que é lanterna Não Não é lanterna Então Pai que é um Tá chovendo Caraca Quando você corre Você estreme Eita Galera Tá tenso Ok galera Joga um jogo que tem De ambos os carros Eu queria avisar vocês Tá A driveway Está ali Vem tá 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 ali Galera Vai Vem tá ali Vem tá aqui Tá ai Tá ai Todo heso Todoe Eu também, eu também, eu também. AAAAAAAA! Galera! Eu acho que ele tava te vendo. E aí, cara, galera, você trouxe em primeira mão. Tomei um fusto, galera. Nossa, Mike, que difícil pra caramba. No caso, o bicho corre atrás de você com tudo e você tem que se esconder, o que é complicado. Eu acho que você pode apagar a lanterna, que eu acho que facilita mais na hora de você esconder, né? Olha, eu consegui um passo dele, cara. Eu vou colocar 5 objetos. Ô, Mike, que objeto que é, hein? Tá certo, quase 5 objetos. Se for aí, eu já coloquei 5 nesse lixo ali, ó. Tá indo. Galera, tô vendo o passo. O vídeo mais visto do canal é de Five Nights at Freddy's. Então, deixe o joinha em favorito. Ele ouviu o riso. Eu ouvi, na verdade. Sei que ele ouviu, não. Tá indo! Tá indo! O que seria esse objeto, galera? Objeto select. O que é objeto? Objeto é tudo na vida que a gente tem, né? Boné, tá tenso! Vou morrer, vou morrer. Você vai pegar uma pala cardíaca? Aqui, que... O que é que eu falo? Esse boné é desse objeto. Eita! Ah, galera. Nossa, que da hora o negócio de boné. Espera aí. O tempo acabou. O tempo acabou. Nossa, que susto aqui do nada! O tempo acabou, tá aqui. O que é que o tempo acabou, tá aqui? O que é que agora? O que aconteceu? Tinha um treino na janela, meu amigo. O que aconteceu? Galera, tem que prestar muita atenção no som. Galera... Pum! O que é o objeto na língua inglesa? O que é que eles dizem objeto assim? Ai, galera, eu tô com medo! Eu tô ganhando! Não vou resetar, não vou resetar, não vou resetar, galera. Vamos começar de novo. Todo jeito falhou o que o treino não começou, não. Eu vi, você... Não, que susto do cabamba, velho! Tomou um susto! Dá pra gente escolher o Bunny também. Vamos mais uma vez tentar o Freddy no primeiro andar. O primeiro andar... O primeiro andar... Ah, bom, você pode tentar que esses daí são cenários diferentes, né? Ou não. Eu acho que sim. O primeiro andar era o Ignited Freddy. Não, tá pensando. Vai contar uns 5 minutos, vamos lá. Galera... Começou tempo. Eu fico nervoso também, eu fico nervoso também. Eu fico nervoso de... tipo, tabela. Pum! O que é que eu ia ficar? Olhando. O que é que eu ia ficar? O que é que eu ia ficar? E aí você viu a foto? Eu gosto muito. Ai! Tá meio! Eu tô ficando... Esse maneiro... O que é que eu ia ficar? Isso dá para a gente, tá meio em... Galera, estou indo em respiração... Ah, não é dele. Não vai cair, não, meu amigo! Ai! Que pareça, galera! Galera! Que susto foi aquele! Caraca, tomei um baita sustaço com aquilo! Ele ta indo, ele ta indo, ele ta indo! Ta indo atrás! Ai! Eu mereci estar aqui, eu mereci! Me fala! Joga! Galera! Volta o menu, volta o menu! Querem clicar com o Bonnie agora, ó! Olha lá, ó! Meu Deus, velho! Vamos ver, clica no Chica e o Foxy não dá ainda, né? Não dá, não dá! Caraca, olha o olho do Bonnie, velho! Vermelho, mano! Nossa! Esse ai ta legal, hein! O Bonnie vai ser? Que jogo legal! Tem, eu acho que tem potencial pra jogar, né? Um porão! Ignited Bonnie! Meu Deus, velho! Ai, to com medo! Galera! Galera! Tem um porão, coletar pra um que eu venho! O povo tem que coletar 5 objetos. O ruim é que ele não explica quais objetos são, ele não fala que colete uma pena! Nossa! Porão é um negócio macabro que porão! Por que americano tem essa maneira de ter porão, né? Pra que porão? Pra gente criar uma casa, né? Eu não tenho porão! Eu não tenho porão! Tô com medo, galera! Tô com medo, galera! Eu não tenho porão! Né, então! Galera! Tu quer guardar a tralha? Taca fora! Eu guardo no armário! Preciso criar um porão! Olha! Será que esse... 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 Esse é ruim! Posso apertar aí pra pegar esse objeto! Eu não consegui! 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 É, então! Pela primeira vez! Ó, foi dois! Ó, o telefone é objeto! Será que são objetos do mapa? Tipo, da história do Five Nights at Freddy's? Não sei! Galera! Eu tô com muito medo! Tem que prestar bem atenção no som! Olha! Pegamos dois objetos! Pra ouvir... Se o Bonnie tiver! Ainda bem que não! Ainda bem que a gente não viu o Bonnie! O Fred também! Desculpa! Ainda bem! Eu tô com o objeto aqui, ó! Eu peguei mais ela! Então, a máquina de... Não sei que negócio! E tá perto! E tá perto! E tá perto! E tá perto! Galera! Eu tô com muito medo! Por causa que o Bonnie tá perto! Eu dou um passo! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Galera! Ai! Caraca! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Ai! Minha mínima! Pai! 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 Talvez é meu pai! Não sei! Galera! Toma aqui novamente! Galera! É muito mais rápido que o Fred! É meu! Galera! É meu! Galera! A gente já tem a noção de quais são os objetos! A gente só falta pegar eles, né? Pegar com um E! Apertando o E! Eu tô ouvindo barulho! Sai daí! Sai daí! Ai! O poster é um objeto! Aquela máquina de vender coisas! O poster é um objeto! Tem dois, galera! Ai, galera! Ele tá chegando muito perto! Apagou! Vai mais! Vai mais! Tá aqui! Ele tá indo atrás! Qual é? Qual é? Qual é? 22 minutos! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Mas já? Como a sequência de sandera é esse bicho? Eu acho que quando pego mais objetos, mais rápido ele fica! Nossa! Será que é isso? Sai! 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 Galera! Vou tentar pegar os objetos com o tempo acabado, velho! Beleza! A gente pegou três... Falta três objetos! A gente sabe quais são os outros três no caso, né? O meu poster... Tem um fone... Tem um negócio de vender lá! Tem uma máquina registradora! Era uma máquina registradora, eu acho! Eu acho que era uma espécie de máquina registradora! Galera! Eu tô com muito medo! Que isso, galera? Tô com medo, galera! Tô com medo! Eu não lembro! Olha o telefone! Tem um telefone ali, ó! Não dá pra pegar não! O telefone tá meio azulado, velho! Ah! Então os objetos meio azulados, será que são? Sim! Ah, caramba! Eu não tô ouvindo! Galera! Isso é ruim! É ruim! É muito tenso! O telefone vai garantir o objeto, certinho! Essas placas são objetos! Por que? Por que a planta seria um objeto? Não sei! Tudo é objeto, entendeu? Olha o calendário aqui desse carro, é um objeto! Não é muito acompanhado! Não é! Ai galera! Tô com muito medo! Não é! Tô com muito medo! Tô vendo a própria respirar! Não é! Não é! Tô prestou muito a sua função! Não é! Ai, minha pressão sanguínea tá indo pra... 26 por 2, sei lá o que você precisa! Galera! Tá muito tenso Vai, vai, boa Galera Meu Deus, galera, eu tô com muito coração na mão Tô com medo Galera, eu tô com muito medo Você não viu ele, né? Ou você deu de frente quando ele já... Não, deu pra ver a luzinha dele vermelha no corredor, né? Tô vendo ele, tô vendo ele Daqui a pouco eu vou ter que usar fralda Dá a luz dele aqui, né? Vai atrás da sua parede Vai atrás da sua parede, hein? Vai atrás da sua parede Parece que bugou, né? Entra aí Oi, você vai atrás, gente, você é louco Olha a força Beleza, eu tô com muito medo Daqui a pouco eu vou ter que ir pra... Vou dar uma fralda Eu até que vou dar uma fralda Nossa, que susto, eu assustei com minha própria mão, velho Que susto, velho Você assustou com a própria mão Confira você A máquina Falta um objeto, mas não deu tempo Será que vai acontecer alguma coisa? Não sei E a gente não sabe... Ganhei, 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 ganhei Ganhamos, ganhamos, ganhamos Boni, vai embora Não deu tempo, mas enfim Tem que ser de tempo Não está grande Ah, galera, não está vendo não Está feliz Ah, ele viu Maravilha 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 Acorda, acorda, acorda! Tá ali. Eu tô doido, Ami. Vou te matar. Quero que esse aí tá ali mesmo, dá pra ver o track, né? Nossa, ele dá um socão, galera. Eu não quero jogar mais, não quero jogar mais. Se vocês quiserem jogar isso, galera, o link vai estar aqui na descrição. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô me cagando aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixe seu like. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo pra quem quiser ver. Valeu, falou, tchau. Tamo junto.